Bom, e a polícia militar vai intensificar a fiscalização no Rio Uruguaia para evitar aglomerações sobre este assunto. Eu vou conversar então com a repórter Camila Rodrigues, que está trabalhando em casa. Boa tarde, Camila. Quando que essa fiscalização começou e ela já tem data para terminar? Boa tarde, Eva. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no TBC Notícias 1ª edição. Pois é, essa fiscalização já acontece rotineiramente desde o início da pandemia. Os policiais militares do Batalhão Ambiental já estão nessas cidades onde o Rio Uruguaia passa já fiscalizando. Então eles vão começar a intensificar essa fiscalização numa operação que vai ser lançada de forma oficial na próxima quinta-feira, dia 11, quando inicia o feriado de Corpus Christi. Essa operação vai ser feita tanto por meio terrestre quanto por meio aquático, nas cidades de Aruanã, Aragárcias e também São Miguel do Araguaia. Essa operação acontece todos os anos, tem data para começar e data para terminar. Geralmente ela acaba no dia 2 de agosto. Mas como a gente vive um momento atípico, esse ano ela não tem data para terminar. Então vai ser feito um reforço, inclusive no policiamento. Mais policiais vão estar nessas cidades para fiscalizar. Então o foco dessa fiscalização é evitar aglomerações e também acampamentos. Então esse ano não tem data para terminar. Esses policiais vão continuar nessas cidades fiscalizando justamente isso para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Eu conversei agora há pouco com o Tenente Edson Cândido Ribeiro, Tenente Coronel Edson Cândido Ribeiro, perdão, que é comandante do Batalhão Ambiental. Ele me explicou um pouco como é que vai ser, como é que vão ser essas abordagens. No primeiro momento os policiais militares vão conversar com essas pessoas que estiverem em aglomeração para essas pessoas irem para a casa de forma pacífica. Se elas insistirem, forem reincidentes, elas podem ser autuadas por desobedecer uma determinação do poder público. E tem pena, viu, de um mês a um ano de detenção, além de multa. Sobre os acampamentos, a recomendação é de que não se faça acampamento nesse momento. Mas vai ser feita aí uma reunião entre o Batalhão Ambiental e as prefeituras dessas cidades onde o Rio Araguaia passa para determinar sanções para essas pessoas que fizerem acampamentos durante essa temporada. A polícia já tem informações de algumas pessoas que estão planejando ir para o Rio Araguaia fazer acampamento. Essas pessoas já estão sendo monitoradas e podem, então, sofrer sanções também, se caso vierem a fazer aglomerações ou acampamento. A gente sabe que é um costume tradicional do Goiano e também de várias outras pessoas brasileiras, de outros estados brasileiros, irem para o Rio Araguaia nessa temporada. Mas a gente tem que lembrar que a gente vive um momento de pandemia. Muitas pessoas estão com a doença, são assintomáticas e passam essa doença, o coronavírus, para pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, essas pessoas podem acabar morrendo. Para a gente ter uma ideia, só no ano passado, mais de um milhão e meio de pessoas passaram pelo Rio Araguaia. Imagina só, Eva, a população de Goiânia praticamente passando pelo Rio Araguaia em dois meses, junho e julho. Então, essa situação não pode se repetir. Por isso que esses fiscais vão estar atuando em toda a extensão do Rio Araguaia para evitar aglomerações e também acampamentos. Existe também a possibilidade de ser feita uma barreira sanitária. O que é isso? Vai ser montado, então, pode ser montado, na verdade, uma estrutura com agentes de saúde também e policiais militares para fazer a aferição da temperatura das pessoas que quiserem entrar nessas cidades. Mas isso também está sendo discutido. Na próxima segunda-feira, a gente vai ter, então, um panorama ideal aí do que vai ser essa operação. Mas vale lembrar para as pessoas que a gente vive um momento de pandemia que não é hora de fazer turismo, não é hora de aglomerar, não é hora de fazer festa. É hora de ficar em casa e isolamento social, né, Eva? Volto com você. Isso mesmo, Camila. Muito obrigada. Só lembrando, as praias do Goianos, com segurança, só em 2021. Obrigada, Camila, pelas suas informações. Obrigada, Camila, pelas suas informações.